Fala, clubistas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Osano e sou o criador de conteúdo aqui do canal Clube Nintendista. E no vídeo de hoje, apesar de não gostar nem um pouco desse tipo de vídeo, estou trazendo para vocês informações sobre a Nintendo e seu possível novo console para 2024. Esses vídeos de rumores, para a maioria e até mesmo para mim, estão chatos, saturados, mas como a notícia, que vocês podem ver na tela aí, temos indícios de um novo console da Nintendo surgindo e seu lançamento seria para 2024. Segundo algumas fontes do site VGC, alguns desenvolvedores e principais parceiros já estariam de posse do Dev Kit para desenvolver seus novos jogos para o console, ou possíveis ports. Sabemos que a Nintendo já fez ports do Wii U para o Switch, então possivelmente algum jogo que for exclusivo do Switch pode ser portado para o novo console. É dito ainda que a Nintendo optou por tela LCD ao invés da tela OLED. Isso é para diminuir os custos do console, tá galera? Além disso, ela avisou também principalmente que os novos jogos vão exigir mais espaço. Então, diminui o custo com a tela, traz um pouco mais de espaço para o Switch, né? Trazendo aí uma quantia de memória maior aí para estar acabando os jogos. Por mais que ainda não tenhamos muitos detalhes, ainda são mantidos sigilosos, o novo console manterá o estilo de uso e jogabilidade do Switch, ou seja, continuará sendo híbrido. Estilo que deu muito certo e fez muito sucesso com o Switch, né? O console aceitará também os cartuchos que já utilizamos no Nintendo Switch. Mas não é dito como serão os novos jogos, se manterão em cartuchos ou algum outro tipo de mídia nova. Não se sabe. Não tem nenhum tipo de notícia sobre suporte à compatibilidade com versões anteriores dos jogos físicos e digitais. Mas é uma preocupação em converter o maior número possível da base de usuários. Hoje, cerca de 100 milhões de usuários de Switch para o novo sistema. Então, né? Vamos aí pensar que a Nintendo trouxe aí, né? Poder você usar cartuchos de DS no 3DS. E poder fazer isso com o Switch no novo console seria maravilhoso. Porque assim a gente mantém a compatibilidade dos jogos antigos. Principalmente dos digitais também. A galera que é time digital, no caso eu mesmo sou. Poder levar a sua conta com os seus jogos e continuar jogando no novo console é maravilhoso. Bom, o primeiro Switch foi lançado lá em 2017, né? Cerca de 3 anos depois do PS4 e Xbox One. A Nintendo tem esse histórico aí de lançar um novo console no meio do ciclo. Em comparação com a Playstation e Xbox. E o seu lançamento para 2024 se aproximaria de quase 4 anos do lançamento do PS5 e do Xbox Series. O que tornaria o seu lançamento no meio do ciclo. Semelhante ao primeiro modelo de Switch lançado lá em 2017. Quanto a data, nenhum dia ou mês específico foi informado. Mas é dito que o lançamento seria para o segundo semestre de 2024. Para garantir um amplo estoque disponível no primeiro dia. E evitar a escassez sofrida com o PS5 e Xbox Series. Lembra lá quando os dois consoles foram lançados que começou a ter escassez de peças. Escassez de console no mercado. As vendas foram poucas. Foram diminuindo a quantidade de consoles ali. E tinha-se problemas para conseguir encontrar um Play 5 ou um Xbox Series X aí na época. Então a Nintendo está visando um segundo semestre de 2024 para evitar esse problema com o estoque. Mas e aí clubista, o que acharam dessas notícias aí? Me fala aqui nos comentários que você gostaria de ver no novo console da Nintendo. E qual nome você gostaria que o console tivesse. Vamos interagir. Quero ver a criatividade de todos aí nos comentários. Eu tenho algumas coisas que gostaria de ver no console e nome. Porém esse é assunto para um outro vídeo. Se quiserem eu posso fazer um vídeo específico para isso. Basta deixar o like e pedir nos comentários. Vai aparecer um vídeo para você continuar mais um pouco aqui pelo clube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. É gratuito e você se torna um clubista. E acompanha nossos conteúdos aqui no Clube Nintendista. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.